O Companhia de Talentos deu uma aula de como se adaptar a esse novo cenário que a gente está vivendo. A gente teve um processo seletivo que conseguiu avaliar muito bem os candidatos e que a gente conseguiu trazer também candidatos muito bons para dentro de casa. O programa de estágio já é um programa tradicional e que no Brasil a gente tem sempre um número de vagas bastante expressivo. Logo no início a gente já conversou com o tipo da Companhia de Talentos que a gente queria inovar e que pudéssemos fazer um programa que realmente trouxesse a diversidade. A partir do momento que a gente faz etapas presenciais, a gente pode excluir candidatos que talvez não tenham condições financeiras de participar e ir presencialmente. E a gente quer ter esses talentos dentro da organização. A gente voltou, juntou os stakeholders, fez a proposta de manter todo o processo online e a aceitação foi muito positiva, não só por parte das lideranças sêniores, mas também dos gestores que estavam participando. E a gente teve ótimos resultados. Então, isso só fortaleceu essa questão que a gente tem que manter o online para que a gente tenha mais candidatos, mais talentos participando e a gente possa realmente trazer essas pessoas para trabalhar na Cardio. O Acessments, novos da Companhia de Talentos, eles preveem os comportamentos, então nós estamos falando aí de agilidade de aprendizado, de competências com resiliência, iniciativa, colaboração e decidimos colocar eles dentro aí do nosso processo. Acessments, eles foram muito baseados nas competências, valores e comportamento dos candidatos. Além de trazerem um olhar amplo do quanto esse candidato tinha de conhecimentos, o quanto esse candidato tinha de engajamento, de proatividade, entre outros fatores que estavam sendo avaliados ali, também foi um Acessments que a gente conseguiu alinhar muito com os valores da Cardio. Para mim foi uma maneira muito diferente de ser avaliado, porque saiu um pouco daquele conceito de ser avaliado através de um teste convencional e foi mais para a parte lúdica. Foi realmente voltada para mim, sabe? Como pessoa mesmo e tentar extrair o máximo possível daquilo que eu sou de verdade. Então eu achei isso muito fantástico, esse teste que eu fiz. A gente não conseguia ver os nomes dos candidatos, a faculdade, qual era a idade dos candidatos, isso foi uma novidade nesse ano também. Foram fatores que ao longo do processo a gente não teve informação e foi muito bom, porque realmente a gente teve ao final dele uma diversidade de candidatos que representavam cada um dos pontos de inclusão que a gente trabalha na Cardio. A gente continuou recebendo todas as informações ali dos candidatos, desde notas ali das avaliações que foram feitas com relação à resolução de problema, lógica, línguas. E claro, de novo, sem um currículo totalmente aberto para evitar qualquer tipo de viés inconsciente na hora de avaliação de qualquer um dos candidatos. Então, super ponto positivo aí do processo. Foi muito prático, muito rápido. Então aquela pensão que a gente tem de fazer a viagem, de chegar lá, ter aquela conversa de corredor, eu não tive. Então ali consegui ser exatamente quem eu sou, foi primordial. E outra coisa também foi todo o suporte que eu tive, desde o primeiro dia que eu fiz a inscrição até na minha contratação. A Cardio, com a Companhia de Talentos, conseguiu me suprir todas as minhas necessidades, todas as minhas demandas, de maneira muito rápida e objetivas. Ao longo de todo o processo, o nosso foco foi realmente entender como os nossos candidatos estavam engajados e qual a experiência eles estavam tendo ao longo do processo. E mais uma vez a gente teve a super parceria do time da Companhia de Talentos, que nos puderam dar informações para que a gente agisse. Foi um diferencial para que a gente conseguisse atingir os resultados que nós tivemos. Quando a gente foi selecionar quem seriam as pessoas que a gente teria como intenção de trazer, a gente teve algumas discussões bem profundas, porque o nível dos candidatos estava muito bom mesmo. Inclusive a pessoa estagiária que foi selecionada para trabalhar conosco nesses primeiros meses tem mostrado não só uma capacidade de aprendizado e uma performance muito boa e muito acima do esperado, como também tem mostrado um perfil comportamental muito próximo com o que a gente tem dentro da cardionutrição animal e está desempenhando muito bem o papel que é esperado dentro. Todo esse tipo de cuidado, não somente na gestão do processo, na experiência do candidato, mas também na experiência do gestor possibilitando interação, relação e avaliação, acredito que fizeram a diferença.